E o Tribunal de Contas da União realizou hoje a cerimônia de entrega do grande colar do mérito, as personalidades que se destacaram em termos de contribuição relevante ao país. Vamos voltar com a repórter Mara Martinez, diretamente de Brasília. Muito boa tarde, Mara. Você que acompanhou a cerimônia, que informações traz agora para a gente? Boa tarde, Paulo. Bem, hoje pela manhã, o ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, o presidente e ministro Ayres Brito, ele foi até o Tribunal de Contas da União para receber a medalha grande colar do mérito 2012. Ele foi até o TCU. A sessão foi aberta pelo presidente do TCU, o ministro Benjamin Ziller. Todo colegiado estava presente para entregar as homenagens às pessoas agraciadas. Entre elas, o escritor Ariano Suassuna, o escritor Jorge Amado, representado por um filho dele, a empresária Yolanda Queiroz, o ministro do TCU, o Biratã, Diniz de Aguiar, e o presidente do Supremo Tribunal Federal. A entrega do grande colar do mérito foi criada em 2003 pelo Conselho do Tribunal de Contas da União para homenagear pessoas que prestaram serviços relevantes para o país e para o controle externo. Paulo? Tá certo. Muito obrigado. Mara?